As apreensões e prisões foram realizadas no bairro Vila Nova, em Coronel Vivida. A Polícia Civil, na data de hoje, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo criminal da comarca, a pedido do Ministério Público, em relação ao casal suspeito da prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico ilícito de drogas. Na manhã de hoje, investigadores da Delegacia de Coronel Vivida, com apoio de policiais civis de Pato Branco e do Norte, o Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil, foram até a residência e lá localizaram uma quantidade considerável de droga. A polícia encontrou na residência do casal maconha, LSD, êxtase, balança de precisão, material para embalar a droga e aproximadamente mil reais. Em razão disso, esse casal recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia local. Foi apreendido também o veículo que era utilizado por eles para o transporte da droga e para realizar a venda do entorpecente. Durante a chegada da equipe da polícia ao local, o masculino tentou se desfazer da droga jogando pela privada, mas, como houve uma ação rápida, ele foi impedido e a droga que ele pretendia jogar pelo vaso sanitário acabou sendo apreendida. A polícia encaminhou os presos para a cadeia pública de Pato Branco.